Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou de mais um dia aqui no CSGonet. Mano, estamos com 500 bonus points, 300 dólares e bora lá, guys. Lembrando a vocês, código amigo está ativo aí. Eita, está sem som, velho. Vamos ver aqui, ó. Começamos com uma Bloodsport, cara. Não foi tão ruim não, cara. 90 bonus points virou 50 dólares, tá bom. Cara, comecei uma Bloodsport, cara. Eu queria pegar pelo menos uma Butterfly ali, uma Carambit, uma Luvinha. Qualquer coisa do tipo ali seria interessante, velho. P90 se move não. Deu horrível essa daqui. Eita, deu horrível essa daqui também. Abri moto rápido e foi lento, empolgou. O que vem agora? Ah, outra P90 se move não, né, mano? A caixa do Falem está trolando. Aí a caixa do Falem está trolando. Bora lá, Falem. Manda para a gente aí uma Firecept, uma Simove, uma To Confirmed, cara. Pelo menos 50 dólares, cara. Que isso, cara. A caixa do Falem está trolando a gente, cara. Deve ter aberto a outra caixinha ali, cara. De 30 bonus points, ela sempre dá bom, cara. Para na renticanon, para na renticanon. Para na renticanon. Ah, velho. A caixa do Falem trolou a gente, hein, guys? Eu devia estar aberto a essa caixinha, que ela sempre dá bom, cara. A caixa do Falem trolou a gente, velho. A caixa do Falem trolou a gente. Principalmente pego uma Light no Strike aqui agora. Olha uma Unitaid. É, só que não. Basilisk, velho. Aí é de ferrar, mano. Está de graça. Não vão reclamar mais. É, velho. A caixinha do Falem deu ruim para a gente. 100 dólares, 500 bonus points é horrível, cara. A gente deu azar para caramba. Mano, vamos abrir aqui, velho. Cara, não sei, velho. Lula Molusco, cara. Vamos abrir tudo de Lula, cara. Vamos flotar, velho. Vai. 80 Lula aí. Mentira. Dá para abrir, acho que... Vamos dizer 100 Lula. 400 dólares. Para, 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 para. Renticanon. Para. Boa, caralho. Boa, boa. 150 dólares. Só ver aí, mano. Bora lá. 92 agora. Bora lá. O que vem agora, velho? O que vem agora para nós? O Netage, cara. O Netage. Claro que vem o Netage, mano. Aí é God, velho. 125, 11, 13, 99, 8, 158. Bora lá. Mais 4, velho. O que vem para a gente agora? Agora... Tá, agora... Mano, podia passar para a Fire Serpent, né, mano? 68. Tá, perdemos ali um pouquinho, mas a gente tá... As outras duas salvou muito, cara. As outras duas, junto, deu 300 dólares. Vamos ver. Podia vir uma Hot Rod agora. Opa, ó. Essas três aqui são legais. Essa daqui não paga, mas... Tá, pagou sim, ó. Beleza, 100 dólares. Profit. E a ultimazinha aqui, vamos ver. O que vem para a gente? Uma Block Fade. Já pensou, mano? De novo, cara? Nesse tempo eu dropei uma, velho. Ah, desolei de Space. Quero nem ver, velho. Quero nem ver. Mano, vamos aqui 4. Se vier uma, mano, é um Profit insano, cara. 15 dólares para 250, velho. É, não veio, mano. Mano, vem de modo rápido, não dá. Cara, 2 dólares para 200. Será que vem, velho? Será que vem, velho? 2 dólares para 200? 1%? 1%? Não veio. 4 Bonus Points. QNS. M9. 29 centavos para 100 dólares, mano. 29 centavos para 100 dólares. Bora lá. Esperando essa última que morre, né? E é... E morreu afogado. Aí. Ainda dá. 22 centavos para 10 dólares, velho. Vou ser mais um... 22 centavos para 10 dólares. Foi mais um mil. De 1%. É, não veio, mano. Mano, nós temos quantos? 518. Tamo no Profit. Começou com 300. Profit estamos... É, 200. Ele levou no pointe e ajudaram. Cara, vamos fazer um contrato. E, velho, contrato é bestia. Eu vou fazer um contrato. Se der ruim, eu saio. Não faço mais. 23 dólares no contrato. E veio pra gente... 9. Beleza, eu não faço mais contrato. A gente vai ter que recuperar agora esse 23 dólares. 9 para 23. Uma SG aqui de 29%. Bora lá. Bora lá, bora lá. Aí, deu ruim. Beleza, perdemos. Tá. Então eu tô... 30 dólares no prejuízo, praticamente. Não, a gente tem 3 dólares no prejuízo. Então eu tenho que pegar uma skin de... Pelo menos 40 aqui, velho. Mano, M4zinha linda. E veio. E veio. Easy. Easy. Mano, o que a gente tem aqui? Eu tenho que tirar uma faca pra comprar blind pra vocês, velho. Cara, tem uma Ursus Doppler. Vamos ver aqui. Cara, quanto será que tá uma Estileto Tiger Tooth? Vamos ver. CSGO e Stash. Estileto Tiger Tooth. Ela tá... Desculpa, eu ativo esse cachorro. Não tem que fazer esses cachorros. Tá 1.300. Mano. Temos também aqui uma Talon Shorshot, velho. Tá quanto? Agora vai ser 240. Vai ser... Meio 200. Tá, então não dá. Tem que ser um pouquinho mais. 220, vamos ver. A 220 a gente tem aqui uma Estileto Tiger Tooth, velho. Estileto Tiger Tooth. Estileto Tiger Tooth. Estileto Tiger Tooth. Ela tá quanto? 260, 240. Ou ela é 1.400, ou ela é... 1.300, ou ela é... 1.200. Beleza. 2.30. E tem mais. Vamos ver. 250, vai. 250 dólares. Vamos ver o que tem mais. Vamos ver aqui, guys. Mano. M9 Stained, mano. Acho que ela tem um preço bom, cara. 500. 9 House Coat. 1.500. 1.500. 1.500. beleza talon standard, mano, essa talon aqui é bonita e tem um preço bom, velho guys, talon standard ela vai ser aqui, velho, no mínimo uns 1600, 1400, 1400 então vai ficar com essa talon standard aqui, guys, é o jeito dessa talon standard aqui, bora lá vou fazer um upgrade nela aqui, com uma unitide, vai mano, eu confio, vai dar bom, vai dar bom, cara, eu confio, cara ah, não acredito que deu ruim, mano, não acredito, guys, não, a gente vai ganhar ela agora, a gente vai ganhar ela agora, galera agora vem, guys, 47%, velho, veio, mano, veio, mano, beleza, guys, beleza, 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 é, tá, velho, o que eu faço agora, velho o seguinte, mano, vou vender, vou deixar essa talon SM4 e vou, 190 dólares, vou abrir tudo de novo, guys vou abrir tudo aqui de, mano, 3 hipercanais, bora lá, bora lá, bora lá, duas, duas hipercanais o que vem pra gente, o que vem pra gente é agora eita, mano, se passasse, se ficasse, era incrível, se passasse, era melhor mas deu profit, velho, tá bom, 38, vou reclamar, 38 dólares, vamos abrir aqui cara, G2G, velho, bora lá o que vem agora 7, mano, 7 dólares pra 100, velho, eu confio, velho, vai dar uns 7%, 5%, bora lá quase, mano, é que CM4 também, mano, CM4 de 100 dólares, nunca que eu pagaria 100 dólares na M4 dessa, velho 17 centavos pra 10 dólares, guys, será que vem profit? para, 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 não veio, mano, vamos sacar essa talon aqui, velho vamos sacar essa talon aqui pra gente cara, tamo com quantos, velho, contando a talon, tamo com 430, velho começamos com 300, tamo no profit, perdemos um pouco ali arriscando mas tamo no profit, guys, esse é o papo, velho então é isso, mano, se gostou, deixa aquele like aí, se inscreva até a próxima aí, mano, obrigado por assistir e valeu!